A gangue do portão atacou um condomínio em São Paulo. Os adolescentes invadiram o prédio e saíram de lá com o carro. É começo da manhã quando seis adolescentes descem a rampa da garagem. Juntos, eles forçam o portão para conseguir entrar no condomínio. A grade cede parcialmente e eles conseguem passar por baixo. Não demora para surgir na imagem um carro que está sendo roubado pelo grupo. Como não conseguem abrir o portão, o motorista resolve arrebentar a estrutura com o próprio veículo e foge em alta velocidade. Na fuga, os jovens deram de cara com os policiais militares que faziam uma ronda ali pela região. Os adolescentes não pararam quando a polícia pediu. Foi aí que começou uma perseguição que só terminou quando o motorista perdeu o controle e bateu o veículo. Assim que os menores bateram o carro, os policiais fizeram a abordagem. O adolescente que estava na direção foi levado ao hospital com ferimentos leves. Os outros criminosos com idades entre 14 e 17 anos foram levados para a delegacia onde foram ouvidos e liberados. Os responsáveis assinaram termos de compromisso que devem ser apresentados na vara da infância e juventude.